3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Aê, cê é o pivete e eu sou verdadeiro Cê vai apanhar hoje e vai voltar pro Rio de Janeiro Aê mano, deixa a sua guerra e meio de brasa Cê vai voltar mano lá pra sua casa Aê mano, cê tá ligado a rima que te acaba Já deu seu tempo, cê sai de Piracicaba Aê cê é comédia, bagulho cê tá de touca Colou um cara mano, tá sempre com a mesma roupa Aê, cê tá de touca, cala a boca, na moral Vou voltar pra minha casa, só que hoje a minha casa é a central A minha casa é fundamental, humildade é efeito, respeito fundamental Mano, não tem problema, deu pane o microfone É porque ele dá pane quando chega perto de menino que não é homem Cê tá ligado, minha rima te consome Hoje cê volta pra tomar seu danome Ah, que funny, cê sabe como é Eu dou pane perto de homem, cê dá pane perto de mulher Aê mano, cê tá ligado, é o seu caminho Cê quer falar de mim, mas cê sabe que é o Fiat Ah, aham, 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 aham Aí com certeza mano, esse é o clima Do pane perto de mulher, cala a boca, a minha tá ali em cima Então vai ser co-demão, pra mim cê é cuzão Vai tomar no cu, sai daqui, vaza a condução O rap é só uma estrada Aê menor, cê não tem medo de perder na frente da sua namorada? Aê, cê vai ser expulso dessa rouba Aê, cê vai chegar lá em casa, vou pô amor, perdeu o boteco É que seu velho trigo e você se escalda Ivete faz um rap enquanto cê nem saia das fraldas Mas não é sério, pra mim cê é menino Cê chega aqui franzindo, coco grande e o corpinho digerindo Mas não é sério mano, eu te gasto na levada Você tem que ter vergonha, não tem namorada Quer falar da minha aqui na rinha? Então para de gracinha, assumir uma postura de menininha Aê, mano, cê tá ligado que o verso é inconsciente Foi três a zero, meu pastor, hoje vai ser diferente Aê, mano, tá ligado que cê tá de touca Eu sou sábio, evolui, vou lá, começa a mosca Aí cê é cuzão, entra em contradição Porque você não sabe, mano, aqui cê não põe edição Aê, mano, cê tá ligado, não fumo maconha Cê ganha cada vez, mas hoje cê mata vergonha Mas você não é inteligente, oito anos de central é diferente Cê sabe, eu chego aqui, é incoerente Ideia que cê manda, só que cê chega aqui, mano E cê nunca representa a sua demanda Aê, mano, deixa eu te falar Tem oito anos, cê colou um mês e quer pagar de pá Aê, mano, cê tá ligado? Essa é uma levada, tem oito anos Cê não colgou nem um terço nessa caminhada Com certeza, mano, esse é o proceder O problema é que um mês o pivete fez muito mais do que você Aê, mano, então para com isso Porque pra mim o rap é questão de compromisso Aê, mano, deixa eu só te explicar nessa levada Porque agora, mano, cê tá em Piracicaba Aê, mano, deixa eu só te explicar como é que eu vou Cê fez um mês, agora vai meio tempo e vai vazou Cê fez um mês e vai meio tempo e vai descer Cê fez um mês e vai me descer Cê fez um mês e vai me descer Vocês ouviram, rapa? Vocês ajudam a decidir, certo? Barulho pro 2K Barulho pro pivete 1 a 0 pivete jurados em 3, 2, 1 Pivete por 2 a 1